Oi pessoal, eu sou o Rodrigo, aqui do Kitnet HQ, sem o camarada Lieber, que está em confinamento social, assim como eu, e assim como todas as pessoas que são inteligentes neste planeta, porque não é uma questão do Brasil, é uma questão mundial, planetária. Então, se você puder, fique em casa e ajude o comerciante local. Aqui a gente está tentando, de todas as formas, ajudar a Itiban, que é a nossa comic shop local, aqui de Curitiba, você também vá na sua comic shop, ou na verdade não precisa ir, é melhor até que você não vá, mas dá uma ligada lá, ou manda pelo Whats, eu sempre peço aqui pelo Whats, e chega na minha casa, como chegou isto aqui, que a Itiban me trouxe. Eu comprei, paguei, fiz um depósito na Coda Itiban, e olha só o que apareceu na minha casa. Dementia 21, do Shintarokago, Shintarokago. E é um mangá muito, muito divertido. Porque como a gente está nessa de isolamento social, então o Liber está fazendo vídeos sobre coisas que eu não li, e eu estou fazendo vídeos sobre coisas que o Liber não leu. Justamente para a gente poder desaguar certas coisas que a gente leu, um leu e o outro não. Então como o Liber está lá na casa dele lendo várias coisas interessantes, eu estou aqui na minha, e estou lendo, acabei de ler, o Dementia 21. O que é este, o que é este mangá? Eu vou antes colocar aqui algumas páginas, só para você dar uma olhadela, na arte do Shintarokago, que é bem legal, bem mangá também, não é nada de inovador, mas é muito bem feita. A inovação está em algumas coisas meio gore, que ele coloca, meio nojentas, mas que são muito boas. Então, este quadrinho, aliás eu já comentei sobre este quadrinho lá no nosso podcast, entra lá no podcast, lá no Spotify. Este quadrinho aqui é de uma menina, esta garota aqui, que eu esqueci o nome agora, a Yuki. A Yuki é uma cuidadora de idosos, e ela é super esforçada, ela é super esforçada, ela é super esforçada. Então ela sempre ganha as medalhas de mérito, de cuidador de idosos. Só que a Yuki, ela ganha essas medalhas e deixa a colega dela com inveja, que a colega dela queria. Mas a colega dela é a namorada do dono da empresa de cuidador de idosos. E o que essa mulher infernal faz com a Yuki? Faz com que o namorado mande ela para os piores lugares. Então, no início, isto aqui era para ser um gibi de terror. Era para ser uma história de terror que se passa na primeira história. Aparece uma coisa, e eu só vou mostrar a primeira aqui, aparece uma coisa tipo essa. Aterrorizante e tal, né? Na segunda aparece isto aqui. Só que a partir daí, o Shintaro Kago, ele faz o chamado terrir. Não é mais terror, é o terrir. Então ele começa a fazer coisas muito engraçadas. São muito engraçadas. Então, eu vou dar alguns exemplos, né? Tem um momento, deixa eu ver se eu acho aqui, que o idoso não é um idoso. É um super herói daqueles japoneses, sabe? Tipo o Jaspion. E ele está na forma, tipo, na forma gigantesca. Mas, usando fraldas. E ela tem que trocar a fralda suja de um monstro gigantesco. Daí chega o inimigo mortal dele, que quer acabar com a Terra. Ele fala, mas quem é você mesmo? Eu sou seu inimigo mortal ou vou acabar com a Terra? Sério? Você é inimigo dele? É, acho que eu sou. Não, e senta aí, vamos tomar um café e tal. Daqui a pouco tem vários monstros. E a Yuki tem que dar conta dos monstros. E ela tem que fazer eles... Eles esquecerem que eles vão atacar a Terra. Cara, é muito engraçado. É muito divertido. Porque daí, assim, as coisas param de fazer o menor sentido. E é uma piração da ideia do autor, que vai pirando, pirando, e cada vez tem coisas mais engraçadas. É uma tentativa de ser terror, só que, claro, que ele tenta brincando. Mas, na verdade, é comédia. É uma história de comédia, assim. Cara, e é muito bom. É muito legal. Então, isso aqui foi trazido pela editora Todavia, né? E muito bem traduzido e tal. E isso aqui, cara, o mais divertido, o que eu achei mais divertido, é como essa Yuki tá sempre se ferrando. Mas ela sempre, sempre vai fazer o melhor pros velhinhos. Mesmo quando o velhinho quer comer o cérebro dela, mesmo quando o velhinho quer soltar uma bomba porque ele manda num condomínio, e ele é o síndico de um condomínio ultra específico para os velhos morrerem lá. Ao mesmo tempo, claro, tem uma questão ruim da sociedade japonesa, que é o que vamos fazer com nossos velhos. Isso perpassa a obra, e me parece uma crítica válida, que eu já li em outros mangás e tal, né? Principalmente naquele virgem de 30 anos, da Pipoca e Nankin, que mostra como o cuidador de idoso é uma profissão cada vez mais importante, cada vez mais requerida lá no Japão, né? Mas aqui, cara, tem uma hora que ela pega um dos velhinhos que ele quer dirigir o carro, e daí tem a pista para as pessoas de 40 anos. Ah, ok. Aí tem a pista, por isso que querem correr muito rápido, ok. A pista para quem quer se suicidar. Aí tem uma ponte que acaba no lado, assim, para as pessoas se matarem. Cara, olha, vale muito a pena. Vale muito a pena. Se você puder comprar esse Dementia 21, eu acho que é uma das coisas mais inventivas do gênero Terrir, que é diferente de um Junji Ito, por exemplo, que é o terror de verdade. Você fica com medo, né, do Uzumaki. Você dá o medo, dá o medo. Isso aqui, não. Esse aqui faz você rir muito. Então, fica aí a dica para o Dementia 21. E não esquece, a gente tem um podcast lá no Spotify. E, cara, ajude o seu produtor local neste momento de pandemia. Vai, a gente sempre está indo lá na Itiban, como eu disse, veio de lá. Ajude. Ajude as pessoas, ajude o cara do mercadinho, ajude o cara do restaurantezinho, tudo que tiver um hino no final, ajude. Porque os grandes vão sobreviver. Mas os pequenos, talvez não, e a gente não quer isso para eles. Adiós, pessoal.